Tudo em mim parece simples, mas não é bem assim Bem-vindos ao meu louco mundo Nada é impossível Não paro de sonhar e sei que vai Valer a pena Ei, eu tenho histórias no meu coração A lua cabe aqui em mim Sei que cada passo é uma decisão Lá fora a vida é assim Pode ser chato ou tudo de bom Já me falaram que é apenas um show E por último quem não entendeu Quem se acha muito já se perdeu Todo dia começa outra vez E os relógios não param de correr Apaixonada sem saber por quem Só tenho medo de não ter coragem Tudo em mim parece simples, mas não é bem assim Bem-vindos ao meu louco mundo Ei, eu tenho histórias no meu coração A lua cabe aqui em mim Sei que cada passo é uma decisão Lá fora a vida é assim Pode ser chato ou tudo de bom Já me falaram que é apenas um show E por último quem não entendeu Quem se acha muito já se perdeu Todo dia começa outra vez E os relógios não param de correr Apaixonada sem saber por quem Só tenho medo de não ter coragem Tudo em mim parece simples, mas não é bem assim Bem-vindos ao meu louco mundo